Olá, salve, salve! A edição desta sexta-feira, 6 de dezembro, do Estação Cultura está entrando no ar ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e também pelo www.tve.com.br. No programa de hoje, vamos falar sobre as atividades programadas para o projeto Inclusão em Cena que inicia hoje e vai até o dia 15. Como acontece toda sexta-feira, a gente recebe aqui no estúdio a jornalista, poeta e editora, nossa repórter Fernanda Bastos, com as suas dicas de livros e literatura. E a música do Estação Cultura de hoje fica por conta do Derico e o trio Brás, a gente que fazem show hoje e amanhã lá no London Pub. Bom, Inclusão em Cena é um projeto destinado a crianças e jovens de baixa renda. Por meio de uma série de atividades, procura incluir esse público na vivência das artes cênicas, além de educar e divertir. Eu converso agora com o Duda Cardoso, programador do projeto, que inicia hoje e vai até o dia 15 de dezembro. Duda, seja bem-vindo aqui no Estação Cultura mais uma vez. Bom, uma ação do Porto Alegre em cena, né? Tipo aí, deixando os legados das coisas do Porto Alegre em cena. Exatamente, exatamente. Um projeto que nasce dentro do Porto Alegre em cena, nessa vontade nossa de expandir, né? Sair do teatro e ir além. E há quatro anos a gente está com esse projeto, que ganhou esse protagonismo agora, que é o Inclusão em Cena, né? Que poder levar para escolas, para hospitais, para vários lugares, peças de teatro, atividades para as crianças. Educar através da cultura, que é um pouco do que a gente acredita dentro do festival. Que é a ideia de transformar a partir da cultura. E ir fazendo aqueles dois caminhos, a ideia de descentralizar, né? Que é levar a cultura para longe do centro, mas também fazer com que essa galerinha que está mais longe do centro também acesse esses equipamentos de cultura que estão mais centralizados. Exatamente, a gente vai, a gente traz, né? Então a gente faz essa via de levar e trazer a cultura. E trazer eles, né? A gente tem programação em que eles se apresentam no Teatro Renascença, então eles ocupam um espaço que eles normalmente vão assistir os espetáculos. Então tudo isso acontece dentro do projeto, um projeto bem amplo nesse sentido. Bom, então vamos falar um pouco sobre a programação que já está começando hoje, né? Isso, hoje a gente começa a programação em escolas, né? A gente tem essa semana, essa sexta-feira e a semana toda próxima com atividades dentro das escolas. Então vão ter uma série de espetáculos, plug, pequeno príncipe, uma série de espetáculos daqui de Porto Alegre dentro das escolas. E no final de semana a gente começa com uma programação especial, que é um dia inteiro de atividades no Centro Municipal de Cultura, aberto ao público, com dois espetáculos também, que é o Salte em Bancos e o Chapeuzinho Vermelho. Então as crianças podem ir lá, vão ter uma tarde inteira de atividades, com brincadeiras, oficinas de transformar resíduos, né? Transformar sucata em brinquedos. Então vai ter todas essas oficinas acontecendo no Centro Municipal de Cultura, na Érico Veríssimo, no domingo. E no sábado, amanhã, a gente tem uma apresentação na redenção, que é o Natal de Natanael, às 11 horas da manhã. Bom, como a gente estava falando, né? Um espaço aí de cultura super importante para o ambiente de cultura, que é o Centro Municipal de Cultura aí recebendo a gurizada. Então quanto mais cedo a gurizada estivesse apropriando desse espaço aí, melhor, né? Exatamente. E esse ano a gente vai também para um outro espaço que inaugurou esse ano, que é o Céu da Restinga. Então a gente vai estar com a mesma programação que a gente vai fazer no Centro, a gente leva para a Restinga. Então também uma tarde inteira de apresentações na Restinga, com também brincadeiras, jogos, tudo vai estar acontecendo lá na Restinga no dia 15, que é no próximo domingo depois desse. Bom, além disso, tem uma programação também voltada para ir escolas e muito mais coisas acontecendo que é interessante, pessoal, passar lá no site o www.portoalegreemcena.com.br e poder aí se apropriar dessa programação aí que é para a cidade e principalmente para a galera mais nova, a galera que tem mais dificuldade de estar acompanhando a arte que ainda é, infelizmente, um pouco ou muito elitista no nosso país, né, Duda? Então, inclusão em cena de hoje até o dia 15 de dezembro. Obrigado pela presença aí, Duda, certo? A gente que agradece sempre o espaço, muito importante, obrigado. E estamos juntos. Bom, Baião, Forró, Choro, Bossa Nova, MPB e Samba fazem parte do repertório que o Derico e o trio Brasa Gente apresentam hoje e amanhã lá no London Pub. Mas antes, eles mostram para a gente o que pode ser conferido nesses dois shows que vão acontecer hoje e também amanhã por aqui. A gente confere agora, então, um pouco dessa música aqui no palco do Estação Cultura. Vamos de som, então. A gente confere agora, então, um pouco dessa música aqui no palco do Estação Cultura. A gente confere agora, então, um pouco dessa música aqui no palco do Estação Cultura. A gente confere agora, então, um pouco dessa música. A gente confere agora, então. A gente confere agora, então, um pouco dessa música. Derico e trio Brasa Gente, hoje à noite e amanhã no London Pub. Mas antes disso, tem mais música aqui no Estação Cultura e a gente conversa, mas isso no segundo bloco, que a gente agora confere as dicas de literatura e leitura da jornalista, poeta e editora, nossa colega aqui do Estação Cultura, Fernanda Bastos. Tudo bem, Fernandinha? Boa tarde, Luísa, para todo mundo. Eu vim para falar de uma polêmica hoje, né? Mais do que dar uma dica, é uma dica também. Mas falar de uma polêmica que mobilizou o mundo da literatura aí nos últimos dias, pelo menos boa parte deles, o pessoal que frequenta ou acompanha as notícias sobre feiras literárias, vibrou positivamente ou negativamente, dependendo, sobre a escolha da poeta norte-americana Elizabeth Bishop para ser homenageada da FLIP, a festa literária de Paraty, que acontece no Rio de Janeiro, e que mobiliza pessoas de vários lugares do país, geralmente ela ocorre ali em julho, e tem um homenageado, que é uma pessoa já falecida. Então, por essa lista, já passaram diversos nomes. A Bishop seria a primeira estrangeira se nós não levarmos em conta o nascimento da Clarice Lispector, que depois veio para cá, para o Brasil, muito cedo, né? Mas, então, ela tem sido falada como a primeira estrangeira a ser homenageada nessa lista, que já contou com o Ilda Hills, Chilima Barreto, e as críticas a respeito dessa escolha foram que mobilizaram muito as pessoas. Porque, a partir dessa escolha da Elizabeth Bishop, que não é uma autora tão conhecida aqui no Brasil, embora seja uma poeta, assim, muito relevante e conhecida no seu país de origem, né? Os Estados Unidos, aqui no Brasil ela não é tão conhecida, e o que veio à tona foram justamente cartas, né? Fragmentos de cartas da Bishop comentando, fazendo comentários, né? Sobre aquele período, sobretudo, né? Do golpe militar aqui no Brasil, e a Bishop defendendo, de alguma forma, né? Dizendo que essa tomada de poder pelos militares foi tranquila, que era necessária, né? Ela chega a mencionar que foi uma ação bonita e rápida, e isso gerou, né? Num momento que a gente vive de muito questionamento, e de até um certo retorno de algum discurso de defesa desse período da ditadura, né? Então, esse comentário da Bishop foi muito trazido à tona, né? Para criticá-la, né? Criticar essa escolha. E um segundo ponto ainda, que é a sua relação com a produção aqui literária brasileira, né? Em vários trechos também, né? As pessoas destacaram a Bishop fazendo comentários do tipo que todos os poetas latino-americanos, né? Não caberiam num poema do Dylan Thomas. Então, esse comentário da Bishop também causou muito estranhamento nas pessoas, né? Porque a Bishop é conhecida por ter traduzido inúmeros autores brasileiros, né? Ela foi muito importante em trabalhar. Inclusive, a nossa literatura produziu antologias nas quais trazia versões, né? Para o inglês de Drummond, João Cabral de Melo Neto, Vinícius de Moraes. A Helena Morley também, que é um livro bastante conhecido, que já foi leitura obrigatória de vestibular, né? Vida de Menina, no qual a gente tem até uma recuperação de um momento da história brasileira. Mas, apesar desse histórico de trabalho para divulgar, né? Trabalho pela divulgação da literatura brasileira nos Estados Unidos, essas frases dela, né? Esses comentários acabaram gerando mais repercussão do que o próprio trabalho da Bishop. E isso, bom, a gente acompanhou, né? Nos jornais, mas sobretudo nas redes sociais, né? O momento que a gente vive é muito esse, né? Então, a gente acompanhou, por exemplo, a escritora Marcia Denzer, se mostrou muito contrária à professora da UNB, Regina Dalcastan, inclusive defendeu um boicote à Flip, né? Que as pessoas que não concordassem não fossem à Flip. É um evento privado também, as pessoas têm todo o direito de quererem ir ou não, né? Mas, ao mesmo tempo, também houve essas manifestações de defesa, né? A escritora Marilene Felinto fez uma defesa muito forte. Ela, que é uma pesquisadora, né? Também atuou muito fortemente nesses estudos de língua inglesa. A Marilene Felinto, hoje mesmo, né? Publica um texto na Folha de São Paulo, né? Fazendo uma série de considerações a respeito da forma como é lida, né? Esse posicionamento político dos autores. E a Marilene Felinto vai, justamente, argumentar, né? Que algumas autoras, como a Adélia Prado, a Raquel de Queiroz, também têm uma postura bastante conservadora, né? A Raquel de Queiroz apoiou a ditadura militar, né? O golpe, até não reviu essa posição, né? Então, ela tensiona, né? De que forma se posicionaria sobre essa autora se ela fosse homenageada, né? Se não é um certo anti-americanismo nosso também, né? Ou uma rejeição a gente ter uma homenagem a uma autora que não seja brasileira, né? Então, um pouco essa polêmica levanta, né? Esses pontos da biografia da Bishop, mas a gente, sobretudo, aqui indica os livros dela, né? Para que a gente possa conhecer, de fato, a obra da Bishop. Esse livro prosa, né? Traz algumas cartas, nas quais, inclusive, ela faz alguns elogios. A Bishop tinha uma personalidade, assim, bastante incisiva, né? E a gente vê ali alguns comentários sarcásticos dela sobre o Brasil, né? Uma visão que isso certamente tinha, né? Uma visão bastante elitista, né? Ela dizendo das dificuldades, sobretudo ali no chamado interior, né? Ela disse que chamava interior, mas era no litoral ali, né? Do Rio de Janeiro. Então, essa dificuldade de conseguir mandar cartas. Então, ela tinha muitas críticas sobre a estrutura, a infraestrutura do país, né? Isso está presente ali, mas também alguns elogios. Ela falando sobre o seu esforço também de traduzir, né? Esses autores brasileiros e, sobretudo, a recomendação é que se leia os poemas da Bishop, né? Que foram publicados aqui no Brasil com a tradução do Paulo Henrique Esbrito, que é um tradutor renomadíssimo, né? E que, então, fez esse esforço de traduzir uma poesia que é, em muitos momentos, onírica, né? A Bishop trabalha também muito a partir de outras linguagens, né? Ela era uma fã de artes visuais, teve alguma formação de música. Então, a gente acompanha, né? Esse trabalho que ela tem em, realmente, trazer a poesia para um nível de abstracionismo, né? Que, muitas vezes, faz também ela ser vista como uma autora que não é tão política, né? Mas tem, certamente, uma produção que merece ser conhecida para além da polêmica, né? Das críticas, que a gente tem todo o direito de fazer críticas sobre os autores. A gente também deve ler as obras, né? Para conhecer um pouco mais. Então, eu queria trazer isso para a gente pensar um pouco e, sobretudo, procurar a obra da Bishop e conferir que ela é pouco conhecida aqui no Brasil. Ela mereceria ser mais conhecida. Então, obrigado, Fernanda, por cumprir o desafio que, em pouco tempo, contextualizar essa discussão tão acirrada que está rolando aí nesse momento. Obrigado, Fernandinha. Bom senso, né? Tentando bom senso, né, Luiz? Um bom final de semana e até semana que vem. Bom, antes do intervalo, algumas dicas. Olha só, no domingo, na Travessa dos Cataventos da Casa de Cultura Mário Quintana, acontece o projeto Rua do Samba. A partir das duas da tarde, o samba de Autoria Gaúcha é o destaque do evento. Também, no domingo, na Casa do Artista Rio Grandense, tem vasta programação cultural dentro do sarau de final de ano. São concertos ao ar livre e roda de pagode. A partir das três da tarde, a Casa do Artista Rio Grandense fica ali na Anchieta, número 280, no bairro Glória. E os ingressos para o Porto Verão Alegre do ano que vem já estão à venda. Basta acessar o www.portoverãoalegre.com.br e escolher entre as mais de 150 atrações programadas para o evento que inicia no dia 7 de janeiro. Agora a gente faz aquele intervalo que tu já sabe que é bem rapidinho. E o Estação Cultura já está de volta nessa sexta-feira com mais música de Derico e Trio Brasa. Gente, é um instante só e a gente já está voltando. A reparação histórica é muito contínua na universidade e é um processo muito doloroso também. As conquistas e os desafios de quatro jovens negros da periferia de Salvador que ingressaram na universidade pública através do sistema de cotas. Ainda existe uma linha de apartagem invisível dentro da universidade pública. Então o nosso trabalho é duplo. Um é não se confundir com o espaço, é ocupar sem se confundir. Travessias negras em séries na TVE. De terça a sexta, sempre às 10 da noite. Um terrorista no Brasil. Nada pode acontecer com ele nas nossas mãos. Não vai acontecer nada. Ele não pode permitir isso, pai. Uma história inédita. Carcereiros, o filme. Hoje, somente nos cinemas. Vem aí os jogos da final da Liga Gaúcha de Futsal. Na disputa pelo título, o Atlético Guarani de Espumoso recebe o Atlântico de Erechim. Liga Gaúcha de Futsal. Neste sábado, a partir das seis e meia da tarde, ao vivo, o primeiro dos dois jogos da final. Futsal é na TVE. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL